Já notaram que as raposas da politiquice, numa mesmice sem nenhuma vergonha, sempre escolhem o final de ano para aprovar leis que assaltam os cofres públicos? Aproveitando que os holofotes da mídia e a energia do povo se concentra nas festas, na difícil compra de presentes, no trânsito infernal, a turma do papão noel aproveita e aprova bilhões de reais para utilizarem em campanhas sem nenhum proveito ao cidadão, sugerem acréscimo em número de vereadores, de cargos inocuos e artimanhas de final de ano são de lascar. Regra geral, que triste sina a do brasileiro. A virada do ano vem sempre com notícias piores e aumentos de vergar o lombo. Olho do olho, nós, os burros de carga, estamos cada vez mais indefesos. E ainda por cima, que maldade. Ainda nos culpam dizendo que votamos mal e não sabemos escolher nossos representantes. Sabe o que ajudaria bastante? Já que essa turma da politiquice gosta tanto de uma boa mamata, que tal dar mais descanso para eles? Que fiquem três meses de férias no final de ano sem nos atrapalhar. Já seria lucro.